Discussão nê, alauliu o encontro, coordenação, comissão nê, Parlamento Nacional, nebe trata assunto e infraestrutura, o vice-primeiro-ministro no ministro do Plano e Ordenamento, Zeres, e Neknar Fátim, quinta-semana nê. Presidente da Comissão nê, deputado Abel Pires Actuer, encontro, coordenação nê, discute li o projeto sira nebe la ONA, maibê iê-la problema nhe laran, li li o hanessam projeto, atu cidade no loricentolo, nebe balum consegue resolver ONA, no balum iê-la Ministério Público. Uma clarificação, uma dúvida sira o outro, li o conanaba, não se resolve o problema, o ministro do Barak, mas tem até um ano só, ano só, o projeto 143, e até um projeto Fom, Barak, mas tem esse problema, o valor de mim, porque ela está na lista, mas bem concluído, mas é muito contente. A resposta é, o reino, a me decidir que a taxa é ir, a minha coordenação, pelo menos, no entorno da lei, da lei, da minha direção, talvez, de morre, agora e se a gente vai quer que a gente vá coa coa, depois da lei, agora e a parte importante dessa infraestrutura, a gente, que tem a teaching pré-compensão para o desenvolvimento, se vê a estrada, aí é lá. Ela serve para a gente terảo de desenvolvimento, também a gente vai ter descontrado do centro de fr população, e sem ser infraestrutura na qual é, mas também a gente vai colocar o empreendedor da rota, também a gente vai activating o desenvolvimento da roda. E a Fátima Nessan, vice-primeiro-ministro, no ministro do Plano Ordenamento, inclui o presidente CAF, José Reis, informa, encontra um membro do Parlamento Unido, atubuca a solução a mútuo quando a Boa em Sabele resolve o problema do projeto ciranebês e o problema em Laran. E a Fátima Nessan, vice-primeiro-ministro, no ministro do Plano Ordenamento Unido, atubuca a o problema. Também saí do inquérito e vai no Ministério Público, em Santo Itál, no BEMAR, que saí de terreno. O Ministério Público é responsável do BEMAR, mas tem que responsabilizar a questão. A sala é a sala dos empresários, mas pronto, o PUNA ainda no BEMAR, por aí, no momento, assume responsabilidade, não tem que querer, no momento, nem foi o projeto, também saí o projeto, nem foi o projeto, nem foi o projeto, nem foi o contrato, também saíram para o sistema de serviço. O que é isso? 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 O primeiro-ministro, Tauru Matandroak, declara o projeto do contrato da última comissão que o inquérito identifica a NEDED, mas quase o projeto que se lembra o problema a Nessan, mas quando o projeto do Cidade do Lourenço e do Ministério Público, atubuca a solução. Fátima Pereira, anisei do Leite, GMN.